Vamos para todo o Brasil com o programa Edel Somoura e eu tenho hoje a grata satisfação de receber aqui a doutora Adélia Carmen, ela é gastroenterologista da Federação Brasileira de Gastroenterologia, é um nome tão difícil que a gente quase que quebra a língua para falar. Eu já falei para a doutora Adélia, que também é nossa médica, cuida do Edel Somoura e de toda a nossa família, que a gente deveria arrumar um nome mais fácil para gastroenterologia. Gastro, né doutora? E a gente tem sempre conversado, sempre que nos encontramos, ela também já deu entrevista no meu programa de rádio, foi um sucesso muito grande. Doutora Adélia, que representa hoje, faz parte da diretoria da FPG. É da FPG, Federação Brasileira de Gastroenterologia. Fala um pouquinho da federação, vamos começar falando da federação. Bom, a federação é um órgão que dá o título de especialista para os médicos que atuam na área de gastroenterologia, né? Você viaja o mundo representando o Brasil, porque eu só recebo notícias de você no exterior, Nova York, outro dia estava no Haiti, sei lá onde que você foi. Não, não. A gente tem que manter atualizado, né? Então a gente viaja sempre para os congressos, né? Eu cheguei a 10 dias do DDW, que é o maior congresso, é o congresso americano, mas é o melhor congresso na área mundial. Há 10 dias eu estava em Washington, né? Para renovar os conhecimentos, para poder atender melhor os pacientes, né? O que se fala mais hoje, no mundo inteiro, são dos alimentos, esses alimentos que muitas vezes as pessoas têm rejeição. Como é que eu posso chamar essa rejeição? É de... Intolerância alimentar. Intolerância alimentar. Isso hoje já vem nos pacotes dos alimentos, sem lactose. Eu queria falar sobre esse assunto, porque o próprio público de casa tem muita curiosidade de saber. É, esse é um assunto palpitante. Vendo o DDW agora, o assunto mais discutido é a microbiota intestinal. E a microbiota está muito relacionada com o que a gente come, né? Então, eu acho interessante, eu queria agradecer essa oportunidade mais uma vez, você... A gente poder esclarecer a população. A intolerância alimentar, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que separar o que é intolerância de alergia alimentar. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Alergia alimentar em adulto, ela é pouco prevalente, é 1 a 3% da população adulta que tem alergia alimentar. Ah, não posso comer camarão, me pôs... É, não posso comer peixe, né? Não posso tomar remédio que tenha óleo de peixe, existe muito isso. Isso. Aí as manifestações da alergia alimentar, geralmente são cutâneas, respiratórias, pode dar choque anafilático, edema de glote, pode até matar. Mas isso, a comunicação mete poucas pessoas, não é tão comum, o que é comum é intolerância alimentar. E o principal delas é a lactose, né? Se você chegar aqui, eu aposto que aqui, se a gente for conversar até talvez com o pessoal dessa plateia, que talvez tenha alguém aqui, ela já está balançando a cabeça. As minhas netinhas, por exemplo, elas não podem tomar leite. Edelson, aí tem dois lados para a gente ver. A criança normalmente ela tem um intestino imaturo, então ela produz pouca lactase, que é a enzima que tem na borda, em escova, no epitério, no intestino delgado. E com a maturidade ela pode começar a produzir. Isso pode consertar, então? Pode. Na criança... Ela pode ter rejeição à lactose hoje, mas não significa que isso vai continuar o resto da vida na criança. É, mas tem gente que continua. Outras pessoas, como o idoso, né? São os extremos de idade. O idoso para de produzir a lactose, a lactase, e começa a ser intolerante. Mas a gente deve chamar atenção que 60% da população brasileira é intolerante à lactose. 60%? 60%! E tem países do mundo que chega a 100% da população, não consome. Mas o que que tem que chamar atenção? A intolerância não é como alergia, não é veneno. Ela é dose dependente. Então, assim, normalmente a pessoa tem que parar com leite, né? O que eu costumo suspender dos meus pacientes? Leite condensado, creme de leite, sorvete, que são mais concentrados. Mas se você comer uma fatia de queijo, talvez você não passe mal, se você não tiver alergia, entendeu? Então é muito dose dependente, né? Então, às vezes, um dia não dá para você comer um queijo, um requeijão, um iogurte, entendeu? A insistência da pessoa que insiste em comer o queijo, em tomar o leite, pode ocasionar outros tipos de doenças? Não, na intolerância não. Você vai passar aquele mal, aquela hora que você consumiu e acabou, né? E esse mal estar, vai, dor de cabeça, mal estar, você pode ter letargia, sensação de cansaço, mas os sintomas mais comuns é dor abdominal, distensão, diarreia, que é o mais comum, mas tem gente que tem constipação intestinal por intolerância à lactose, né? Então já existem medicamentos contra a lactose? Edelson, hoje nós temos no mercado vários laboratórios que produzem a lactase, que é a enzima, né, que você pode usar quando você for comer aquele alimento que você percebe que não tolera. Está com vontade de comer um pedacinho de queijo, tomar um copo de leite? Se você for um pedacinho de queijo, talvez você não precise, entendeu? Mas, ah, vou comer um estrogonofe, vou com um rodízio de pizza, provavelmente você precise disso, né? Rodízio de pizza, precisa da lactase, tá certo. E o diagnóstico, né, muitas vezes, nem tolerância à lactose hoje é muito divulgado, então assim, eu costumo brincar que até o vizinho dá o diagnóstico, mas a gente tem exames específicos, né, laboratoriais, teste respiratório, que, para fazer o diagnóstico. Agora, a intolerância alimentar hoje, você sabe qual a maior intolerância alimentar depois da lactose? Qual? Qual? O ovo? Não, frutose. Frutose? É. O que vem ser a frutose? A frutose é um carboidrato presente em várias frutas, no mel, né, e é um açúcar que a indústria alimentícia usa bastante, porque ela é barata e adoça bem os alimentos, então você pega um panetone, frutas cristalizadas, maçã, pera, o mel é o alimento mais rico em frutose que existe, e muita gente começa a passar mal, come, passa mal, ah, vou comer fruta. Come, passa mal, vou comer fruta. E só piora, né, e hoje é um assunto que é bem discutido, antigamente a gente não tinha tanto conhecimento, e no meu consultório eu atendo muito pacientes com intolerância frutosa. E o interessante, como as coisas são todas interligadas, os pacientes com intolerância frutosa são geralmente pacientes jovens e tem uma tendência, um aumento de incidência de distúrbios psiquiátricos. Então, esses pacientes muitas vezes apresentam ansiedade, depressão, porque quando você tem intolerância à frutose, você diminui a produção da serotonina, que é um antidepressivo natural. Olha como está interligado tudo. tudo. A microbiota, o alimento, a parte emocional, né? Então, é bem interessante isso. Tudo isso, esses alimentos que a pessoa não pode e tem essa intolerância, se ele insistir, pode ocasionar uma doença no intestino? Não, não, você pode ter, com isso você pode ter uma descompensação da flora intestinal, que a gente chama de supercrescimento bacteriano, intestino delgado, que é mais incidente nos pacientes com intolerância alimentar, e você pode ter um mal-estar, às vezes vai ter que usar um probiótico, um antibiótico para melhorar. E os pacientes reclamam, como eu falei, de mal-estar, dor de cabeça, falta de concentração, você pode ter diminuição de vitamina B12, que vai dar dormência, esquecimento, então você tem outras implicações. Então, você precisa de um médico para te acompanhar e poder fazer o diagnóstico diferencial, porque tem várias coisas que podem causar isso, né? Meus amigos, gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitando a presença da doutora Adélia, você, Marcelo José, gostaria de tirar alguma dúvida? Eu gostaria. Além dos produtos derivados do leite e dos mariscos, quais outros produtos, quais outros alimentos provocam a gastrite? Olha, Marcelo, o principal causador de gastrite, que as pessoas falam, na verdade é uma bactéria, o Helicobacter pylori, né? Que a gente detecta na endoscopia com biópsia. Só que a maioria das pessoas confundem gastrite com refluxo. Quando você tem azia, na verdade você tem refluxo, a pessoa fala que tem gastrite. Gastrite é outra entidade. Então, os alimentos para refluxo, que a gente corta, gordura, condimentos, álcool, refrigerante, café, chocolate, só coisa boa, né? Só coisa boa. Não comer muito, não deitar de estômago cheio, né? Então, você tem que ter uns cuidados dietéticos, perda de peso, tá certo? E em alguns casos você tem que usar medicação. Mas a gastrite, a principal causa é bactéria, né? E é interessante que a intolerância alimentar, quando você tem uma intolerância alimentar, você pode piorar seus sintomas de refluxo. Tem muita gente que tem refluxo e tem intolerância à lactose. Para com leite, acabou azia. Então, os sintomas podem se confundir. Agora, uma coisa que eu queria, se você me permitir, é falar um pouco desse modismo que está tendo hoje. Todo lugar que você vai é sem glúten e sem lactose. Sem glúten e sem lactose, toda indústria hoje coloca nas embalagens, né? Você é obrigado a colocar embalagem que não tem glúten, porque você tem a doença celíaca. Que é uma doença que você não pode ter contato nenhum com glúten, que inclusive está presente, às vezes, até na maquiagem, em batom, e esses pacientes não podem ter acesso. Que é uma doença autoimune, que você tem várias implicações. Mas a intolerância ao glúten, você pode ter... Você não tem doença celíaca e tem intolerância ao glúten. Mas a intolerância ao glúten, você não vê tanto assim. Você vê a lactose, a frutose. Isso virou um modismo. Só para você ter ideia, há dois anos eu fui para Vancouver, fui de férias, e eu adoro andar em feirinha, essas coisas. E eu parei numa feira, estava escrita uma placa lá, sem glúten e sem lactose para o seu pet. Quer dizer, eu não sabia que cachorro e gato tinham intolerância ao glúten e lactose, entendeu? Isso é uma exploração... Uma exploração comercial. Comercial. Então os produtos sem glúten são muito caros, são mais caros. E não justifica esse modismo que está tendo aí. Existe intolerância ao glúten não celíaco? Existe. Mas você tem que consultar seu médico, sabe? Não justifica esse modismo de cortar glúten. Para saber se precisa cortar. Às vezes a pessoa está cortando sem necessidade nenhuma. É, você fala assim. A lactose, como a gente falou, é muito prevalente. Agora o glúten não. Então esse modismo não justifica. Você vai gastar dinheiro, você vai ter alteração da sua microbiota. Você pode ter alterações nutricionais por cortar um alimento sem necessidade. Maravilha. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença aqui. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Léo Jim? Pode fazer, Léo Jim? Pois não? Bom, a minha dúvida é o seguinte. Eu não tenho restrição com comida. Só eu não como que não está pronto, né? Agora a bebida, eu gostaria de saber, a água mineral com gás, já tentei várias vezes. Boa pergunta. Boa pergunta. Estou na cabeça, não acerta. Faz mal. Faz mal, doutora? Estou na água mineral com gás e senti dor de cabeça. Para quem tem refluxo, sim. Para quem tem refluxo. Para quem tem refluxo, não é contradicado. E também tem aqueles pacientes que tem muitos gases, né? Que seja outros assuntos. Se você tem distensão abdominal, imagina você com gases, ingerir mais gases. Agora, eu adoro uma água com gás. Obrigado, doutora. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Conversei aqui com a doutora Adélia Carmem. E volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade sempre, viu, Adélia? Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a doutora Adélia. Eu volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV. Até já, Brasil! E aí, Brasil! E aí, Brasil!